O que é o dia? O que é o dia? Se eu te desculpe, eu te desculpe Pergunta na vida Se a minha voz não leva Responde em um ódio De novo que eu não for ela Hoje estamos juntinhos Amém, amém, eu te beijo Se separando, voltando, a gente segue o nome de águas e meio Eu sou velha, minha, sem me perdi nos mais Se me manda de fora, eu saio a sua flor e uma chama pra trás Entre papas, que é que pode, é que seja, é sua, é a tempura O casal que se ama, que é mesmo na cama, só pode procurar E assim vou virando, sofrendo e queimando a sua flor e mentira Mas se volto pra ela, eu vou sem ela, também é fazer Eu vou dar um branco, se ainda posso der Eu vou dar um branco, eu vou dar um branco, eu vou dar um branco Hoje estamos juntos, e sempre queremos mais Se me manda de fora, eu saio pra fora e uma chama pra trás Entre papas, que é que pode, é que seja, é sua, é a tempura O casal que se ama, que é mesmo na cama, só pode procurar E assim vou virando, sofrendo e queimando a sua flor e mentira Mas se volto pra ela, eu vou sem ela, também é parceiro E assim vou virando, sofrendo e queimando a sua flor